Demonstrando a minha fé Vou subir a penha a pé Pra fazer uma oração Vou pedir à padroeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa Senhora da Penha Minha voz Talvez não tenha o poder de te exaltar Mas dê bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Venha Trazer paz para o meu lar Demonstrando a minha fé Vou subir a penha a pé Pra fazer uma oração Vou pedir à padroeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora da Penha Minha voz talvez não tenha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas dê bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nunca